A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem corrido bem lá sobre 13, não é? Tem. Na final com o Sporting fizeste dois golos, não foi? Foi. Foste tu que... Qual jogador que mais gostas aqui dentro? É o Tarami. Tarami? Vai dar uma paça ao meio-dito, então, pá. É o meu sábado. Agora não vamos perguntar o que gostas menos. Está bem? Não gostas, está bem. Gostas de todos, é isso mesmo, é isso mesmo. Gonçalinho merece aqui uma salva de palmas do pessoal, não é? Para mim, estar no balneário com os meus ídolos foi uma experiência única. Gostei muito de estar com eles e de receber as prendas. Esquecer. Este dia que passei aqui vai ser muito inesquecível. Para mim, um jogador à Porto nunca, mas nunca virá a cara à luta.